É que eu já fiz de tudo pra conquistar você Já comprei buquê de flores e chocolate da Nestlé Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo Só quer se envolver com os amigos que a mãe Só quer se envolver com os amigos que a mãe Agora fude, virei um ciclo Com a roupa no escoração da novinha É que eu já fiz de tudo pra conquistar você Já comprei buquê de flores e chocolate da Nestlé Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo Só quer se envolver com os amigos que a mãe Só quer se envolver com os amigos que a mãe Agora fude, virei um ciclo Com a roupa no escoração da novinha Agora fude, virei um ciclo Com a roupa no escoração da novinha Só pode ficar com os amigos que a narrativa Já мор a roupa no escorasção da novinha Já comprei com as vidas Já comprei com os amigos que azes Já comprei com as vidas Já tem que ficar com as vidas Já comprei com os amigos que a commandersa Já comprei com os amigos que a overexame E aí